Você já ouviu falar do brigadeiro, já não ouviu? Ah, não saiba mais de hoje? Olha que legal. Você vai entender que o brigadeiro surgiu, esse docinho foi criado, numa campanha eleitoral. É, olha que legal isso, porque assim, é um docinho que não falta, né? E nenhuma festa de aniversário, nem mesmo quando a gente junta toda a galera. Mas ele foi criado porque as, não é tietes, né? As mulheres que eram fãs de um brigadeiro, na época, que era candidato, Eduardo Mello o nome dele, ele era candidato à presidência, elas tinham que fazer um doce para agradar as pessoas e fazer com que... Eduardo Mello é você, não é? Como era o nome dele? Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes. É, troquei o sobrenome. O Eduardo Gomes era candidato e aí a mulherada, para agradar ele, criou esse docinho. Como ele era um brigadeiro, chamaram de brigadeiro. Exato. Legal, né? Exato. Mas essa historinha do brigadeiro foi para apresentar para vocês, Eduardo Mello, que é o nosso convidado de hoje, no Saiba Mais, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiana, obrigado pelo convite. Que abriu aqui na nossa cidade, Retro Brigadeiria. Isso, exato. Eu estava com esse projeto meio que pronto, no papel, para montar no Rio de Janeiro, e eu resolvi trazer para cá e montei uma coisa que já era um sonho meu trabalhar com isso. E trouxe para cá para montar essa coisa do brigadeiro, que é uma coisa super antiga, super brasileira, e dando uma roupagem para esses doces. E que todo mundo adora, né? E que todo mundo adora, sim. Brigadeiro é um sucesso em qualquer ocasião. Então, assim, todo mundo faz brigadeiro. Se querem fazer alguma coisa para uma festa, para receber os amigos, é sempre o brigadeiro que salva o domingo de chuva. E eu quis dar uma roupagem diferente nesses brigadeiros. Você é natural de onde, Eduardo? Eu sou nascido no interior do Paraná, em Cambará, só que eu já mudei de várias cidades, enfim. Já morei, assim, quando me dizem de onde você é, que sotaque você tem, eu nunca sei dizer, porque eu sempre estou viajando, eu sempre mudei várias vezes, e viajei bastante pelo Paraná e pelo Brasil também. Mas eu sou natural do Paraná, sou paranaense. E da onde que você tirou esse projeto? Você falou que você vinha amadurecendo essa ideia e que você queria isso. Você é chefe de cozinha? Eu sou, eu sou. Eu sou chefe de cozinha. O que acontece é, assim, eu sempre, desde a infância, eu sempre adorei cozinha, sempre adorei cozinhar, eu sempre trabalhei com arte. A minha vida sempre foi arte, sempre foi música, sempre foi teatro. Só que eu sou dentista de formação. E eu sou dentista de formação. E eu terminei a minha faculdade, antes de, enfim, trabalhei, durante a adolescência, fazia coisas em casa de cozinha, voltando. E fazia teatro, fazia música. Quando chegou a época de faculdade, fui para a faculdade. Parei a faculdade, larguei tudo e fui embora para São Paulo para fazer teatro musical. Me apaixonei por teatro musical. E nisso, esse projeto de cozinha ficou meio que parado, estagnado. Fiz teatro musical em São Paulo e depois fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu comecei a trabalhar com doce. Viajei para fora, fui para Nova York para fazer um curso de teatro musical, estudar um pouco mais. E lá eu entendi um pouco mais sobre os doces, sobre os cursos e tudo mais. E voltei para o Brasil com essa ideia, assim, eu quero me estabilizar em alguma coisa que me faça muito bem. Vim para Curitiba, fiz o curso de chefe e aí foi a hora em que eu juntei toda essa arte. A vontade com o profissionalismo. Pois é, toda essa arte, tudo isso, assim, que me mantém, que me diz, que eu acho que, quando eu pensava nisso, assim, nossa, eu estou fazendo tanta coisa. E depois eu comecei a analisar e pensei que, sim, tudo isso, o meu curso começou, assim, a minha faculdade tem um pouco de dentista nisso tudo, nessa ideia, nesse projeto, tem um pouco de música, tem um pouco de teatro, tem um pouco de arte nesse brigadeiro. E a minha história com os doces, assim, com a comida veio dessa, assim. E eu acabei me encontrando muito com os brigadeiros nisso tudo. Eu acho que a chave de toda essa história, assim, da minha história, é, está toda linkada ali no brigadeiro, assim, na arte em que aquilo me instiga a fazer. Tá. Por que opção por uma brigadeiria, que nós estamos muito felizes com a ideia, graças a Deus, aqui em Ponta Grossa? Da onde você chegou, esse é o mercado, é aqui que eu vou entrar. Pois é, meus pais se mudaram pra cá faz dois anos, e o meu projeto era, eu estava com um projeto pronto pra montar no Rio essa brigadeiria. Porque eu já conheci umas pessoas lá, enfim. E analisando um pouco umas propostas, e vendo o mercado, e pensando um pouco em ficar mais perto da minha família também. Eu decidi vir pra cá. Que legal isso, eu adorei. E foi uma coisa, assim, tão muito, muito inusitada, porque eu cheguei aqui em fevereiro. Eu me mudei pra cá no começo de fevereiro, e assim, com 30 dias a brigadeiria estava no shopping. Tá, está no shopping Paladium, pra quem não teve oportunidade de vir. Eu confesso que ainda não tive oportunidade de ir lá, quero ver se hoje eu consigo ir lá visitar e conhecer. Mas a minha filha já falou que é lindo, que você montou um carrinho gigante, é isso? Eu fiz um carrinho, como a coisa era retrô, quando a gente foi pro shopping, eu quis criar alguma coisa que fosse retrô. E na verdade eu pensei naqueles carrinhos de bala, que é antigos e que vendem. E no Rio de Janeiro ainda existe muito isso na rua. E na hora em que eu fui montar, eu pensei, e falei, nossa, é mais ou menos isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer formato de quiosque, quero fazer, então o formato é um carrinho mesmo, com um toldinho, enfim, com gavetas e que funciona com gavetas, mais ou menos como os carrinhos antigos. Então foi essa a minha ideia. Quantos tipos de brigadeiro a gente encontra na brigadeiria, na retô-brigadeiria? Hoje são 28, e 28 tipos de brigadeiros em alguns formatos, né? Eu uso os boleados, a maioria deles são todos boleados, que são as famosas, as bolinhas dos brigadeiros mesmo, como são conhecidos, e eu estou sempre assim, tinham dois brigadeiros que inauguraram e que já saíram, e eu estou a cada 15 dias, eu estou girando esse cadáver. Você trouxe, né, Eduardo? Trouxe, trouxe brigadeiros. Graças a Deus, porque eu já estava suando aqui. Eu trouxe brigadeiros, e a minha ideia, Fabiana, foi justamente essa, criar... Oh, meu Deus, olha aqui! Uma coisa que fosse antiga, e que você vai ver que é dentro da embalagem, é uma embalagem que eu quis criar... Gente, que lindo! Que fosse... Enfim, lá no quiosque, na brigadeiria, você tem várias opções de estampa. Tem o que abrir, né? É, claro. Vou poder mostrar aqui, vamos lá. E a minha ideia foi justamente essa. Que eu faço a fússia? Ele fica meio travadinho. Ai, gente, que lindo! É uma marmitex, não é? É uma marmita, exatamente. Por tentar ser retrô, eu quis fazer uma marmita, e para poder colocar essa marmita... Enfim, uma coisa retrô mesmo. E aí tem um... Ah! Alva de sabores. Uau! Olha! Tem uma gama de sabores, assim. Eduardo, que lindo essa embalagem. Obrigado, Fabiana. Linda essa embalagem, maravilhosa. Obrigado, sim. Pensa que legal você é convidado para almoçar na casa de alguém, ou para visitar a pessoa pela primeira vez, você chegar com um presente desse? Pois é, é tão inusitado, assim, que quando as pessoas chegam no shopping para ver, as pessoas ficam completamente perdidas, assim. Elas não sabem, ainda não virou, elas não sabem se isso vai ser legal, se não vai ser... Mas, e é tão inusitado que acaba sendo muito legal, né? Fica tão inusitado... É! No vídeo você está vendo outras formas, né? De presentear, lá na brigadeirinha. Eu trouxe para você alguma coisa, que é uma coisa que virou um super sucesso, assim. Isso aqui eu esperava que fosse fazer sucesso. Eu adorei isso daqui, adorei. Mas, amiga, você já sabe que vocês vão ganhar daqui para frente, né? Tem, tem, tem... Você faz brigadeiro diet? Faço, faço brigadeiro diet. Entrou no cardápio essa semana, inclusive, o brigadeiro diet, e na próxima semana entro sem glúten, sem lactose. Ah, que legal! Porque eu não fiz, eu não fiz quando eu mudei para cá, porque eu falei, não vai ter público. Mas o que as pessoas pedem, isso... Ensinar depois, amarrar direitinho, tá? Ensino, ensino. E as pessoas pedem muito. É super interessante que essa história do lencinho, para amarrar marmita, eu pensei em várias estampas de gosto pessoal. Acontece que as pessoas vão comprar, e na hora delas escolherem a embalagem, elas falam, nossa, eu vou pegar esse lencinho, porque eu quero usar para isso, eu vou usar isso para o meu pescoço, eu vou usar isso na minha casa. Sabe, virou uma coisa que eu não pensei que pudesse virar. Até a tua linha de bandeja, depois ficou legal. Pois é, é, sim, 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 ficou super legal. Você estava falando de uma outra ideia. Isso, é um brigadeiro de... é uma pastinha. De bisnaga. De bisnaga, que é uma pastinha que eu criei para PPM, de mulher, enfim. Olha aqui, que legal, gente. É uma... Adorei. Toda mulher quer comer chocolate, montar TPM. Pois é. Verdade. Pois é, e é uma homeopatia ótima para mulher isso. Eu criei uma embalagem de remédio, como se fosse um medicamento mesmo. Muito legal. Quanto custa isso? Dá para a gente falar? Claro, claro, custa 5 reais. Olha, gente, que legal. Custa 5 reais. Quero ter na gaveta já, quando minhas amigas começarem de esterismo, tó. Come aí, o brigadeiro. Passa para a TPM do brigadeiro, né? Foi ótimo. É genial. É legal. E tem algumas coisas, assim, que eu estou fazendo e que eu adoro. O que me instiga muito é a coisa da arte com o brigadeiro. Se não só parar. Então, eu estou fazendo algumas coisas moleculares e usando algumas coisas químicas para fazer. Usando alguns produtos químicos mesmo, de culinária, enfim, voltados para a comida, para a gastronomia. E que transformam o alimento. Eu trouxe para você ver, até isso não foi, ninguém ainda viu, isso não foi para o quiosque. Que é o que eu fiz, que é um nhoque de brigadeiro. Oh, meu Deus, olha aqui. Que dentro ele tem um nhoque e um nhoque de brigadeiro, está com um molho de amarena. Ai, que lindo. Gente, que legal isso. É, realmente você está fazendo uma coisa inusitada. Mas eu gosto de... É isso, se você quiser, se você acha que está com um nozinho, mas dá para a gente abrir aqui. Só para a gente mostrar ali. Quer ver? Vou tirar os garotinhos aqui. Mas aqui dá para a gente mostrar. Ai, que amor. É um nhoque de brigadeiro. Já parece ali. Olha lá, gente, com a cereja dentro. É um nhoque de brigadeiro com caldo de amarena, de cereja amarena. Hum, tudo bom? Olha, que lindo. Eduardo. Pois é, essas coisas assim que eu amo fazer, sabe? Muito legal. Está no piso? Está no piso superior. Próximo ao cinema. Próximo ao cinema, isso. Está bem próximo ao cinema. Gente, vamos lá conhecer. Eu queria ficar horas aqui com o Eduardo e o Explorando, você vai voltar mais vezes, para a gente falar mais sobre inspiração, etc, etc. Sim. Mas eu quero que vocês aproveitem, dá um pulinho lá no Shopping Paladio, pertinho do cinema. Vocês vão ver um carrinho imenso lá, cheio de brigadeiros diferentes. Quem sabe você já faz suas encomendas de Páscoa. Imagina que legal, que diferente. Pois é, para a Páscoa a gente fez, eu abri com a Páscoa, então eu tive a oportunidade de criar, a gente tem ovo de Páscoa, a casca de ovo de Páscoa, com muito brigadeiro, assim, que a pessoa tem a opção de escolher o brigadeiro que ela quer colocar, enfim, montar uma marmita, a embalagem de Páscoa é uma marmita também, com coelho em cima. Eu amei, genial. Olha, eu quero que você seja muito bem-vindo a Ponta Grossa. Obrigado também. Eu espero que todo mundo que está nos assistindo, dê um pulinho lá, vá conhecer a Retro Brigadeiria, porque você está trazendo, além de muito sabor, arte, junto. Era essa a minha intenção. Muito, muito legal. Parabéns, de verdade, adorei. Obrigado, Fabiana. E para toda mulher, na bolsa, TPM. Pasta para TPM, é a dica da Retro Brigadeiria. Exato. Eduardo, parabéns. Obrigado. De verdade, um sucesso. Eu tenho certeza que você vai estourar a boca do balão. Obrigado, Fabiana. E se Deus quiser, em breve teremos em outros lugares a Retro Brigadeiria. Brigadeiria. Essa é a minha intenção, expandir. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso para você. Amei, gente. Não é legal? Vai lá no Shopping Palágio, pertinho do cinema, vai conhecer. Retro Brigadeiria. Eu tenho certeza que você vai se encantar e vai se deliciar, porque é tudo de boa.